O cara assim que tu brinca com ele é um cara muito do bem, assim, né? O cara é gente boa demais. Eu vou contar uma resenha dele do mate-leão, né? Ele chegou em casa e a esposa dele tava pedindo um remédio pra matar rato. Mandou ele comprar. Aí ele foi lá e veio com o mate-leão. Aí a esposa dele falou, Bruno, isso daí é o mate-leão. Ele falou, amor, se isso daqui mata o leão, imagina o que ele não faz com o ratinho, né? Isso aí. Tem uma do avião também, né? É, tem do avião. Ele falou, galera, ó, já avisou aí, hein? Aperta o cinto que o avião vai levantar a pose. E a outra foi a sobremesa que ele pediu. A gente no restaurante, almoçando, né? Aí o garçom falou, vocês querem a sobremesa? Ele falou, eu quero, essa daqui. Petite gate out. É, ele é muito... É, ele falou, cara, o cara assim que tu brinca com ele é um cara muito do bem, assim, né? O cara é gente boa demais. Eu vou contar uma resenha dele do mate-leão, né? Ele chegou em casa e a esposa dele tava pedindo um remédio pra matar rato. Mandou ele comprar. Aí ele foi lá e veio com o mate-leão. Aí a esposa dele falou, Bruno, isso daí é um mate-leão. Ele falou, amor, se isso daqui mata o leão, imagina o que ele não faz com o ratinho, né? Isso aí. Tem uma do avião também, né? É, tem do avião. Ele falou, galera, ó, já avisou aí, hein? Aperta o cinto que o avião vai levantar a pose. E a outra foi a sobremesa que ele pediu. A gente no restaurante, almoçando, né? Aí o garçom falou, vocês querem a sobremesa? Ele falou, eu quero, essa daqui. Petite gate out. É, ele é muito... É, ele falou, cara.